Bom, o OBS já está cumprindo a parte dele, vamos ver se vai aparecer. Ah, tem uma mensagenzinha mesmo. Logo em cima do ao vivo tem uma faixazinha azul que está escrito mesmo, slide has not started. É, vamos ver se eu tenho que dar um reload aqui na página. Ah, não, nem precisei, já mudou aqui. Maravilha. Bom, o OBS já está cumprindo a parte dele. Já saiu a mensagem, já está iniciando já. Legal. Foi o delay entre eu falar, o OBS está cumprindo a parte dele e agora. Para você ter uma ideia, esse delay foi para iniciar a transmissão, então provavelmente essa também. Esse também deve ser o delay, deixa eu até mudar aqui, legal. Para a gente ver as coisas, né? Vamos ver se vai aparecer. Ah, tem uma mensagenzinha. Eu tirei o áudio aqui do Piertube. Bom, eu acho que vai dar certo, né? Qualquer coisa vocês me avisam, qualquer instabilidade. Eu não sei o que fazer em caso de instabilidade. O OBS está trabalhando, tá? E vocês vão me dando um toque. Essa live de hoje aqui, para quem está assistindo depois, né? É uma live onde nós estamos testando a possibilidade de começar a utilizar o Piertube para fazer as nossas lives aqui do canal. Live de segunda, live de, sei lá, de Shell, das sextas-feiras. Essas lives extraordinárias. Porque você já deve ter reparado que eu não gosto muito de gravar vídeos. Eu prefiro fazer lives e depois dar uma editada se preciso. Mas se não for preciso, largar logo lá no YouTube. E ele vai sincronizar com o Odyss. E aí fica muito mais fácil para mim esse trabalho. E assim falar daquela situação de que você gravar uma coisa sem ter um interlocutor é muito chato. É muito difícil para mim, tá? Chegou aqui a Virgínia. Já estamos aqui com o Leandro, o Luiz Teixeira, o Felipe. Tem aqui também o Fernando Almeida, se eu não me engano. É o Fernando, o Vitor, o Garcia, o Kobe. E a gente vai conversar hoje. O pretexto dessa nossa conversa aqui é o I3WM. Que é uma coisa que vivem perguntando para a gente, né? É um assunto que volta e meia surge nos grupos que a gente frequenta no Telegram, principalmente. E antes da gente começar aqueles recadinhos de sempre, a gente depende do apoio de vocês, das várias formas de apoio. Então compartilhem o nosso trabalho. Essa é a principal forma de apoio, sem dúvida nenhuma. Faça chegar mais gente. Agora, querendo contribuir financeiramente, tendo essa possibilidade, Você pode também observar aí nos nossos links, normalmente em todos os nossos vídeos, tem os links para os apoios. E também em BlauAraújo.com você encontra as formas de apoio que eu utilizo para financiar esse trabalho aqui no canal. Inclusive lá, em BlauAraújo.com, você vai encontrar links para como comprar o nosso livro, o pequeno manual do programador GuinoBash. Também vai encontrar informações sobre o curso que está em andamento agora, né? Nesse momento. Que é o curso de Shell do GuinoLinux. E também o link para informações sobre as minhas aulas particulares, onde eu ofereço meus serviços de instrução em Shell, AWK, PHP, a linguagem em si, né? PHP. Desculpe, eu engasguei aqui. Aplicado à linha de comando, que é o PHP CLI, e também para desenvolvimento web. Então, você precisando de aulas para esses assuntos todos, dá uma olhadinha lá e vê se vale a pena você me chamar para a gente marcar um horário e ter aulas particulares comigo. Tá joia? Muito bem! Todo mundo aqui usa E3 e WM? Podem falar à vontade aí, tá? Por isso que está com o Jitsi, para vocês poderem usar o áudio, né? Não. Eu não estou usando atualmente não, mas já usei bastante. Ah, tá. O Leandro, eu lembro dele ter comentado que usou bastante. O Kobe estava usando também, né, Kobe? Você estava usando o E3 e WM também, né? Eu ainda estou. Ah, ainda estou. Na verdade, eu comecei a usar antes de vocês até. Antes de você e do Cretion. Eu já usava o E3 já. Será? Ou foi antes da gente se conhecer? Porque eu já uso esse camarada há tempo também, cara. Eu acho que a gente se conheceu foi há pouco tempo em relação a isso. Mas, enfim. Ah, mas foi antes, inclusive, da gente se conhecer que eu já usava o E3, inclusive. Maravilha, então. Então, temos alguém aqui mais experiente ainda para tirar nossas dúvidas, né? Ah, coitado. Eu sei que o Felipe, ele estava... Eu uso pouco tempo, mas ele está usando. Eu sei que o Felipe também está usando. Ele pegou a configuração do Cretion, não foi isso, Felipe? Ele está estreando, basicamente, o E3. Legal. Bom, então vamos lá. Tem umas coisas importantes, e eu sei que toda vez que a gente fala de E3 WM, vem sempre aquelas mesmas perguntas. E eu acho que é o momento legal de tirar essas dúvidas, né? Principalmente, aquelas que dizem respeito a como instalar o E3 junto com outros ambientes gráficos. Como fazer só para experimentar o E3? Ou então, como instalar apenas o E3? E3, alguém está com o áudio aberto aí e está dando eco para mim? Se puder dar um mute, eu agradeço. Deixa eu ver quem aqui não está mutado. Acho que é você, Luiz. Luiz Teixeira. Se você puder mutar, eu agradeço. Ele está dando eco aqui no meu ouvido. Valeu, Luiz. Enfim, então, esses questionamentos todos, né? Então, eu vou começar tentando explicar o que é o E3. O E3, ele é um gerenciador de janelas. E é essencialmente isso. Quando a gente fala em ambientes gráficos, normalmente a gente pensa em alguns ambientes um pouco mais complexos, como é o caso de um XFCE, de um Gnome, de um Plasma, que além de gerenciar janelas, eles fazem uma série de outras coisas. gerenciam o desktop, a área de trabalho como um todo. Quando você instala, normalmente eles já trazem outros programas utilitários para várias finalidades, né? Então, esses seriam mais os ambientes de trabalho, né? Então, você tem um ambiente de trabalho XFCE. O meu estava mutado. Falei agora, mas estava mutado. É que você está com um delay, Luiz. É que você está com um delay aí lá do vídeo. Você está acompanhando o áudio do vídeo. Na hora que você pediu para ele mutar, Blau, eu mutei ele aqui. Ah, legal. Obrigado, Leandro. Mas, enfim, então, esses seriam os ambientes de trabalho, tá? Ambientes gráficos de trabalho. Já o gerenciador de janelas, ele vai oferecer para você também uma interface gráfica. Isso não muda, né? Mas a única função dele é gerenciar janelas. E isso pode ser feito de várias formas. Se você pegar um OpenBox, por exemplo, ele é um gerenciador de janelas também, só que ele segue aquele paradigma das janelinhas flutuantes, igualzinho lá no XFCE ou no Gnome. Já um gerenciador de janelas como o I3, que é isso que vocês estão vendo aqui agora, isso aqui é o I3, tá? Ele vai gerenciar janelas fazendo com que, por padrão, né? Elas ocupem todo o espaço disponível no seu monitor. E, se você quiser abrir outras janelas, veja que há uma divisão. Deixa eu botar aqui um H-top para rodar, ó. Vocês vão ver que existe uma divisão entre o espaço disponível para janelas. Elas ficam da forma que a gente chama de lado a lado. Em inglês, esse lado a lado a gente chama de Tiling. Então, por isso é que eles são chamados também de Tiling Window Managers, ou seja, gerenciadores de janelas que dispõem as janelas lado a lado, tá certo? Então, essa é uma característica do I3. Bom, já tem pergunta aqui. Não, Virginia, eu não estou... Vamos falar um pouco sobre o nosso teste, né? Já que hoje é teste, a gente vai falar sobre essas coisas ao longo aqui desse vídeo, tá? Você está assistindo depois, então entenda aí a nossa situação. Eu não estou fazendo o teste ainda de fazer a transmissão e, ao mesmo tempo, fazer uma câmera virtual para o Jitsi, tá? Então, eu não quis colocar variáveis demais. Eu quero ver o consumo, por exemplo, de recursos para fazer a transmissão apenas com o OBS e o PeerTub, tendo uma máquina virtual aberta em execução. E, só para vocês saberem, está excelente o resultado até agora. Eu não estou consumindo nem 30% da minha CPU aqui, tá? Está de boa. Memória, então, tem de sobra. Também está abaixo disso, está menos de 25%. E isso com o Jitsi também, nós temos agora 11 participantes no Jitsi e está sossegado. Tá legal? Então, é por isso que não tem ainda a câmera virtual aqui no Jitsi, tá legal? Para a gente ir inserindo aos poucos ao longo dos próximos testes. Mas, voltando aqui ao que é o I3WM, é exatamente isso. Ele é um gerenciador de janelas desse tipo que divide a tela colocando as janelas lado a lado. Não significa que você não possa trabalhar com janelas flutuantes. É possível fazer isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo lembrar dos atalhos. Se eu fizer um super ponto aqui, ó. Isso. O super ponto que eu utilizei foi um atalho. E... Opa! Eu já estou fazendo besteira aqui. Porque eu estou usando o I3 para experimentar o I3. Deixa eu sair daqui para fazer um resize novamente. Legal, para deixar o tamanho certinho. Eu queria fazer isso aqui dentro. Aqui. Ó. Deixa eu... Dá um Q. Ah, não. Está aqui, ó. Aqui está... Aqui essa janela... Ó, está vendo? Essa aqui é uma janela flutuante. Aquela está sem borda, né? Eu estou usando aqui no... No meu... No meu terminal. Cadê a borda? Aqui, ó. Tá? Se eu sair daqui agora... Ó. Estou saindo. Estou fechando o meu terminal. Vou abrir um outro terminal. Agora ele apareceu com bordinha. Está vendo? Ó. Então dá para a gente trabalhar com ele, ó. Como se fosse janelas flutuantes. Normalmente. Eu fiz aqui uma modificação através de um atalho. E isso pode ser predefinido também. Então, não é uma limitação dele trabalhar sempre com janelas lado a lado. Mas é o propósito dele. E normalmente quem escolhe utilizar o i3WM quer exatamente esse aspecto dele dispor as janelas lado a lado. É meio que um contrassenso você ter um i3 e configurar para que todas as janelas abram por padrão como janelas flutuantes. Porque não é o objetivo dele. Para usar como janela flutuante, você utiliza um open box. Normalmente, quem tem essa ideia de utilizar o i3 com janelas flutuantes, está tomando essa decisão, está optando por esse gerenciador de janelas, porque acha que ele consome menos recursos do que outros gerenciadores, enquanto que isso é uma questão absolutamente secundária. E, às vezes, nem é verdade. Tudo depende do que você precisa utilizar na sua máquina, no seu sistema, para fazer o seu trabalho. Da forma que a gente colocou aqui, e deixa eu fechar essa janela aqui flutuante, para a gente poder até observar o htop. Repara que, sem rodar absolutamente nada de especial, além, é claro, do próprio terminal onde está sendo executado o htop e o gerenciador de janelas, o i3, eu estou com um consumo aqui de 268 MB de RAM, um consumo baixíssimo ali de CPU, e pela lista de processos, eu vejo que tem coisas que estariam em execução da mesma forma em qualquer outro ambiente. Isso aqui é um mínimo para o sistema rodar. Quando a gente opta por um i3WM ou por um OpenBox, não é em função de economia de recurso, é em função de você poder configurar aquilo que você quer que seja executado na sua máquina. E tanto o OpenBox vai permitir isso, quanto o i3WM. Na verdade, qualquer gerenciador de janelas dá para a gente essa possibilidade. E aí vem os boxes clássicos, o i3WM, DWM, Herbstluft WM, são gerenciadores de janelas que permitem que a gente configure o sistema da forma que a gente quer. É outra lenda achar que isso vai fazer com que a sua máquina fique mais rápida. E eu digo para você, não adianta você colocar um i3WM e tentar rodar aqui os jogos da Steam, essa coisa toda, e deixar 300 programas carregados automaticamente para fazer monitoramento de rede, para fazer armazenamento de área de transferência, o clipboard, para fazer, sei lá, enfim, os programas que você precisa utilizar. Porque é isso que causa o gargalo, é isso que causa o aumento no consumo de recursos. Se você pegar um Gnome ou um Plasma e desativar todos aqueles recursos de animação, é capaz de você ter um sistema tão leve quanto o i3WM. Entendeu? Isso é muito lenda. Fala aí, Leandro. Não, só para lembrar para o pessoal que estiver assistindo aí, que se quiser conversar, porque teve gente que comentou que não tem chat lá no PeerTube, mas tem a nossa sala, né, no DevXP, no Freenode, né? Tem, inclusive eu estou lá, só que eu não posso prestar atenção agora, né, hoje vai ser meio intensivo aqui, né, mas se vocês puderem trazer as perguntas, eu agradeço. O delay vai atrapalhar um pouco para acompanhar junto com o Jitsi, tá? Mas como o objetivo aqui não é o Jitsi, o Jitsi é uma conversa entre nós. Eu morri no PeerTube? Como? Parou de transmitir? Como assim? É, por enquanto ela está transmitindo, vou ver o tempo do delay aqui, Blão. Não, porque aqui realmente deu uma tela preta agora. Ó, aqui está ao vivo ainda. É, aqui também está ao vivo. E eu acredito... Para mim... Para mim parou aqui. Perdão. Para mim deu uma tela preta, mas eu recarreguei e funcionou. É, quando é assim dá um reload que funciona. Eu estou vendo lá normal. É, então, mas isso varia muito de usuário para usuário, né? Eu acho que é porque eu armazeno mais cache aqui, que a conexão é meio lenta, então eu já estava com... Eu devo estar meio atrasado em relação aos outros que estão assistindo. Sim, e isso é ponto a ponto, se não me engano, né? Esse sistema deles aí é ponto a ponto. Então, quanto mais gente, né, parece que fica melhor até, né? Beleza, então, isso aí já é a primeira lenda sobre o i3 que a gente tem que tirar da frente. Você não vai ganhar mais por usar o i3. O i3, ele vai fazer o que ele tem que fazer, tá? Que é gerenciar janelas. Mas tudo que você precisar para fazer o seu sistema trabalhar do jeito que você precisa, vai precisar ser iniciado e, com certeza, vai começar a consumir recursos. Então, esses 268 MB que vocês estão vendo aqui, vai chegar rapidinho a 700 MB, se você começar a iniciar os outros recursos que você precisa, tá? A vantagem é que você vai iniciar apenas o que você precisa. E isso é muito legal, né? Isso é que deve ser a motivação. Bom, eu vou parar esse H-top porque a outra coisa muito importante que eu preciso dizer sobre o i3 antes da gente começar é que você não deve instalar o i3 se você não estiver disposto a ler manual. Ponto. Não deve mesmo. Por quê? Não porque seja proibido, seja algo elitizado, não é isso. É que ele é altamente customizável. E não existem duas pessoas que adotem a mesma solução para as mesmas coisas que você está imaginando que precisa. Essas informações estão todas aqui no manual, que eu vou colocar o link aí para vocês, tá? Vou colocar no Jitsi, para quem está aqui acompanhando ao vivo. E também vou colocar no elemento, lá no Matrix, na nossa sala da Matrix, tá? Porque é aqui que vocês têm que pesquisar sobre as configurações do i3. E esse manual, ele é perfeito. Ele é organizado em casos de uso. Olha aqui, abrindo terminais, andando por aí, mudando o layout dos containers, alternando em tela cheia e janela. E todos os casos, como fazer início automático de programas na inicialização do i3. Sabe, tudo isso está detalhado ali com exemplos. Se eu clicar aqui, por exemplo, olha lá. A sintaxe geral, e ainda tem um exemplo de uso. Vai executar o meu script dessa forma, tal. Entendeu? Isso tudo está muito bem documentado e não tem mistério. Agora, vai chegar na minha configuração do i3, se você olhar, você não vai entender nada. Você não vai ganhar o controle do seu gerenciador de janelas, se você simplesmente copiar a solução de outra pessoa. Então, eu sugiro que você, primeiro, desenvolva essa vontade, essa disponibilidade, para ler manual, para pesquisar e ir implementando, aos poucos, as coisas que você for sentindo necessidade. Antes disso, não se aventure, porque você vai precisar de tempo para se dedicar à configuração do seu ambiente. Um detalhe sobre o i3, inclusive, é que muita gente fala, mas é muito difícil. Não, não é muito difícil e você pode começar a usar o i3 de cara, utilizando as configurações que vêm por padrão. Porém, você vai sentir necessidades e o tempo médio que eu vejo as pessoas relatando, que mexem lá no próprio i3 para deixar do jeito que gostam, é de uma semana, no máximo. Sabe? É a mesma coisa que você, é o mesmo tempo que você levaria para se adaptar, por exemplo, saindo de um XFCE e começasse a usar um plasma. É basicamente o mesmo tempo, uma semaninha, sentindo o que você precisa, pesquisando e tal, você já está com o sistema do jeito que você quer. E sabe o que é o melhor? Depois que ele fica desse jeito, você vai passar meses, talvez até semestres, talvez até semestres, sem mexer nas configurações do i3. O que está falando aqui o Bruno? Precisar ser menos vagabundo para customizar o i3. Pois é, rapaz. O Paulo, quando eu comecei a usar, eu fui personalizar os atalhos de teclado, por exemplo, eu já usava há uns seis meses já. Do jeito que ele veio, eu já estava me satisfazendo. O que eu tive que personalizar depois foi a questão de abrir programas específicos em espaços de trabalho específicos, essas coisas assim, mas eu usei durante seis meses sem mexer em praticamente nada. Só mudei o nome dos programas que abriam com os atalhos. É, então, é basicamente o que aconteceu comigo. E sabe por que eu mexi mais em alguns atalhos? Porque, por exemplo, ele vem na configuração padrão, ele faz o atalho para utilizar as teclas de movimentação do VI, o HJKL, né? E também, para fazer a mesma coisa, as setinhas. Resultado, você tem dois atalhos que eu considero nobres, que é super e uma letra só é um atalho nobre, né? É muito mais fácil de você usar. Ele vem com atalhos nobres duplicados. Então, você tirando uma dessas duas configurações, ou seja, vai usar só as teclas do VI ou só as teclas de direção, você já ganha quatro teclas que você pode associar a um atalho, entendeu? Então, tem muito disso. Outra característica da configuração, e a gente vai ver daqui a pouco, é que existem os atalhos que a gente chama de modais. Um certo atalho faz você entrar no modo de operação, e nesse modo de operação, as teclas mudam de funcionalidade. Eu não gosto disso. Eu removi todos esses atalhos modais da minha configuração, e deixei ali para acesso mais direto. Eu não quero utilizar uma sequência de teclas para começar a redimensionar. Eu quero redimensionar de cara, por exemplo, entendeu? E essa configuração padrão dele vem com essa história de você entrar no modo de redimensionamento, aí você faz o redimensionamento, e ainda, aí você tem que sair do modo de redimensionamento para operar normalmente o seu ambiente. Mas isso aí a gente vai ver direitinho nas configurações, e eu acho que em relação a uma introdução, ao que é e como funciona, e a questão do que você precisa antes de pensar até em instalar o 1.3, é isso. Eu acho que a gente já pode ir para a segunda parte, que seria a instalação. E todo mundo aí que tem experiência 1.3 quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Sobre isso que a gente está falando aqui agora. Pode ficar à vontade. Tem aí o Cretil, que usa, o Kobe, o Leandro. Mais alguma dica para o pessoal antes de pensar em instalar, não? Bom, boa noite. Desculpa o atraso. Essa maratona de laboratórios aí me obrigou a dar um pequeno cochilo agora durante a tarde. Então, eu cheguei um pouquinho atrasado. Eu queria, antes de falar do 1.3, dizer que eu achei interessante, que está funcionando direitinho a live no Piertube, com algum atraso, como é em qualquer outro, quer dizer, no YouTube também tem atraso. Gostaria de comentar também, não sei se você chegou a fazer, Blau, se você, na página da comunidade DevXP, se você embarcou, se é possível fazer isso, embarcar a transmissão do mesmo jeito que você faz com a live quando é no YouTube. Dá sim, dá sim. Mas não foi feito, né? Não, não foi feito, porque é experimental, totalmente experimental. Não, perfeito, perfeito. Sobre o I3, eu acho que a gente até pode, de certa forma, estender isso, né, que é o seguinte, eu estender isso para onde? Estender isso para o GNU, né? Então, se você quer mexer num sistema operacional e ter o controle, não tem como essas duas coisas combinarem com estar tudo pronto. Ora, se está tudo pronto, não é você que tem o controle. E se você quer ter o controle, não estará tudo pronto. Simples assim, né? Parece aquela história de destino e livre-arbítrio, né? E o I3, eu acho assim, eu acho que o I3, a gente tem que pensar o seguinte, a meu ver, não tem como ser mais fácil do que editar um único arquivo de configuração. Como é que pode ser mais fácil do que isso? Agora, é evidente que, como tudo que a gente vai começar a mexer, se você simplesmente, e aí eu concordo plenamente com o Blaux, simplesmente pegar um arquivo pronto e achar que vai estar tudo do jeito que você gosta, eu acho que é muito pouco provável, salvo se o seu gosto for exatamente igual ao gosto de quem você pegou. Mas, mesmo assim, não vai te atender porque você não sabe como é que ele funciona, quais são os atalhos, quais não são, né? Agora, ao mesmo tempo, partir de um arquivo que alguém criou pode te economizar uma porção de passos, né? Mas não tenha dúvida, tem que ler e eu recomendo fortemente na linha do que o Blaux recomendou, ele até colocou aqui no chat o link do manual, né? Eu sou preguiçoso, então eu posso dizer sobre isso, né? Eu tenho preguiça também, não sou diferente de outros, né? O que eu fiz foi começar com um vídeo, salvo engano, foi o próprio Blaux que me indicou uma sequência de três vídeos, de um gringo que começa desde o zero e vai fazendo, na linha do que o Blaux está fazendo hoje aqui nessa live. Aí a gente começa a entender quais são as possibilidades. E a partir do momento que você vai entendendo quais são as possibilidades, é que você vai, e é isso que eu acho que é importante do que o Blaux falou também, você vai construindo na sua cabeça como é que você quer. Porque realmente tem muita gente que se frustra porque chega no I3WM por ideias equivocadas, como, por exemplo, o fato de consumir menos recursos. É verdade que consome menos recursos o I3? Sim, é verdade. Menos recursos que o Gnome, menos recursos que o Plasma, menos recursos que o Mate. Mas se você pegar o gerenciador de janelas do Gnome, o gerenciador de... O Mutter, o gerenciador de janelas do Mate, o Marco, o gerenciador de janelas do KDE, que eu não sei o nome, e colocar ele sozinho para rodar, também vai economizar, porque o gerenciador de janelas não consome muito recursos. O que consome mais recursos são as outras coisas. Então, quem usa o I3 pode ter uma máquina que consome pouco menos de recursos? Claro que pode. O I3 rodando sozinho, só o I3, com uma ou outra coisinha só, como, por exemplo, uma barrinha embaixo, que, embora a gente use, e por padrão tem uma sendo usada, não é isso o I3, mas o gargalo não é esse. O gargalo não é o gerenciador de janelas, nem o ambiente de desktop. O gargalo são os navegadores com várias abas, o OBS... Os programas de gerenciamento de energia, as coisas que a pessoa quer para ter um uso mais confortável, vai aumentando o uso de recursos. Exato. E, na verdade, até, eu falo um pouco disso lá na minha faxina do Debian, a quantidade de serviços rodando. Então, por exemplo, o sujeito imprime uma vez por ano, mas ele tem o CUPS rodando 100% do tempo. Ele não usa recursos de... A D-N-L... D-A-N-A... Eu esqueci a que faz compartilhamento de mídia. D-L-N-A, eu acho. E o serviço está rodando. Isso. E o serviço está rodando. Ele não usa o Avarri e o serviço está rodando. Então, você também pode economizar recursos. Esse exemplo foi por conta do Blau. Você pode economizar recursos desligando os serviços. Eu gosto de fazer isso independente de ter uma máquina super poderosa. Eu não gosto de usar uma coisa que não está em uso. Somos dois. Não faço isso. Pois é. Então, não é uma questão de falta de recursos. Se você tem um equipamento com pouco recurso computacional, uma das coisas que você pode fazer para tornar essa máquina, digamos assim, usável é ter um ambiente mais leve. E um ambiente mais leve, uma das possíveis soluções é um gerenciador de janelas como o I3. E aí você começa a catar o que tem de inútil no seu sistema. Outro dia eu estava aqui, por exemplo, e eu não sabia que o Havaí eu podia desligar. O Cretil que me mostrou. E era o único serviço inútil que eu tinha aqui naquele momento. Você tem uma ideia. E dá para fazer a limpeza. Desculpa, Blau. Continue. Não, eu acho que dá para fazer uma limpeza. Inclusive, o Cretil tem uma série muito boa sobre isso. E lá no grupo, ele está toda hora fazendo laboratório. Acabamos de sair de um, né? Querendo aprender a fazer a limpeza, curso Gnu no Telegram, né? E o canal Paulo Cretil aqui. Aqui não, lá no YouTube, porque eu estou me divorciando aos poucos do YouTube. O Pierre Tube é uma das portas de saída. A minha intenção... Para vocês verem como eu sou preguiçoso, eu tenho a mesma intenção do Blau. Mas deixa ele na frente, na tua quadra, ele vai... Quando ele estiver massificado tudo, aí eu vou. Tá, Blau? Como é que faz? Ele está tudo pronto. Caraca, Cretil. Era bem o que eu ia falar mesmo. E uma das coisas que... Que assim... Eu já tinha... Já venho usando o E3 já há bastante tempo. E mesmo assim, eu segui... Todo o design que o Blau faz. Ele faz as coisas ficarem muito lindas. E aí não tem como não querer usar o que ele faz, né? E aí assim, ele seguindo esse caminho todo aí que a gente está seguindo aos poucos, né? Ele vai, faz o caminho das pedras e depois a gente vai acompanhando. E o mais importante... A gente tem que aproveitar. E o mais importante, Kobi, é o seguinte. Eu também comecei do... Da configuração padrão do E3. Eu fui colocando as coisas à medida que eu descobri. Não, isso pode ser um pouco melhorado. Para o meu uso. Entendeu? Por acaso, muita gente gosta dessa configuração. E até tem a lenda. E eu vou aproveitar isso também. De que eu teria um suposto script pronto para deixar o E3 top. Que qualquer um vai gostar, que qualquer um vai achar perfeito e vai sair usando. Isso é mentira. Eu não tenho um script para isso. Eu tenho um script que faz uma pós-instalação de programas numa instalação existente do Debian. Eu tenho esse script. E esse script, por acaso, vai copiar, obviamente, a configuração que eu uso no E3. Porque eu não vou fazer tudo de zero de novo. Agora é a minha configuração. Então, pode não atender a todo mundo. E é claro que eu compartilho. Está lá no GitLab. E se alguém tiver o link aí... Nem passe esse link, porque eu prefiro fazer um snippet e colocar só a configuração. Porque se mandar para o link do script, o pessoal vai querer executar o script, como acontece, infelizmente. Mas, enfim... Tem um outro aspecto ainda sobre o E3, que a gente poderia dizer que é propedeutico. Ou seja, você, ao mexer no E3, vai acabar aprendendo coisas que não têm nada a ver com o E3. É verdade. Porque você vai entender como é que um ambiente de desktop completo, como é o caso do Gnome, do MAT, do XFCE, como é que isso é composto. Porque a diferença entre um gerenciador de janelas zerado, digamos assim, sem muitos floreios, e um outro é a inclusão de coisas. Então, você, ao configurar e customizar o seu E3, você vai dissecar o que é um ambiente gráfico. Inclusive, vou, então, fazer aqui uma divulgação de um vídeo que vai sair tão logo essa live acabe, que é um vídeo justamente mostrando o ambiente gráfico nas suas composições, nas suas partes. Mostrando cada pedaço, destrinchando. Então, aprender o E3 ajuda a entender esse processo. Eu não cheguei a tanto como reconstruir um X-init, como uma pessoa que nos acompanha aqui, que é o Simpleto, o Start X e tal. Mas, veja, para ele poder fazer isso e para qualquer um poder customizar alguma coisa, exige esse processo de compreensão. Então, eu acho que isso que é fabuloso, o que o Blau falou, que é isso. Se você não está disposto a isso, você não é pior do que ninguém por causa disso. Só não começa. Você não é menos inteligente, nada disso. Cada um tem a sua maneira de ver as coisas, o seu interesse de lidar. Agora, não dá é para estar com os dois pés, com um pé em cada barco. Se você quer embarcar nessa, seja bem-vindo, conte com o meu arquivo de configuração, com o do Blau, certamente com o do Leandro, do Colby, e se vira, vai aprendendo, vai perguntando e vai-se embora. We'll be happy, né? Exatamente. Então, agora, a gente vai sair dessa introdução. Foi bom o Cretinho lembrar também desses três vídeos, que foram os vídeos que eu utilizei para conhecer o básico mesmo. E, para mim, eles abriram os meus olhos para a forma de lidar com o I3. Talvez eu coloque na descrição do vídeo, quando eu publicar definitivamente essa live, para que vocês também tenham acesso a esses três vídeos. São muito bons, mas são bastante antigos também. Eles têm algumas coisas que já não funcionam hoje nas versões mais atuais do I3, tá? Ou funcionam de forma diferente. Tem os comandos obsoletos do I3, né? Mas eu quero passar agora para a segunda parte, onde eu falo da instalação. E a gente não vai se alongar tanto ao ponto de sair daqui um I3 totalmente configurado. Talvez eu faça exatamente como nesse vídeo. Esse aqui seria um vídeo introdutório, onde nós vamos ter um apanhado geral. Depois a gente vai fazer o acerto dos detalhes. Mas vai ser um pouquinho mais... Eu pretendo ir um pouquinho mais longe do que a introdução dessa série que a gente está recomendando, tá? Bom, a outra pergunta que o pessoal faz muito é... Eu devo instalar o I3, eu posso instalar o I3 junto com o meu XFCE, junto com o meu Gnome, junto com o meu KDE Plasma? E a resposta é sempre a mesma. E a gente vai adiantar aqui. Sim. E um detalhe. Se você quer instalar outra coisa com um desses ambientes de trabalho mais complexos, que seja um I3 ou então um Open Box. Porque eles são exatamente o que nós dissemos. Eles são gerenciadores de janelas. Eles não vão instalar junto com os seus... Nos seus pacotes, seja qual for o sistema de empacotamento que você está usando, o Debian, o Arq, etc. Eles não vão trazer um monte de tralha, um monte de lixo, um monte de outros programas e vai ficar aquela bagunça no seu menu depois. Não. Não é assim que esses gerenciadores de janelas funcionam. Eles apenas fazem isso. Eles instalam os programas necessários para controlar as janelas. Os frames, os quadros onde os seus programas gráficos serão exibidos. Entendeu? Então, não precisa se preocupar. A única coisa que você precisa decidir é se você vai trabalhar apenas com o I3 ou com o I3 ao lado de um outro gerenciador de janelas... Desculpe, de outro ambiente de trabalho que você já tenha instalado. Se você trabalhar com outro ambiente de trabalho ao mesmo tempo, é conveniente que você esteja utilizando também um gerenciador de desktop. Um também chamado de gerenciador de login, que é o caso do LightDM, GDM, KDM. Entendeu? E aí varia. Se você já tem um ambiente de trabalho, é bem provável que você já tenha um LightDM ou um GDM. Um desses gerenciadores de desktop. Agora, você não precisa ter outros gerenciadores, outros ambientes de trabalho para utilizar o I3. Eu, pessoalmente, aqui na minha máquina, não uso nada. Inclusive, eu não uso nem um gerenciador de desktop. Eu faço o início do I3 digitando um comando startx. Eu posso mostrar isso para você, porque isso aqui é uma máquina virtual. Deixa eu fechar esse terminal, ó. Fechei o terminal. Então, eu vou encerrar. E isso aqui é uma das coisas que eu mudo. Eu detesto ter que usar o mouse para sair do I3. Isso aqui seria a forma padrão de sair do próprio I3. Aí vocês viram, eu voltei aqui para o console. E aqui no console seria basicamente o seguinte. Qual seria, vamos dizer assim, o conceito. Para entrar no meu sistema, eu tenho que dar um login e senha, da mesma forma que eu daria um login e senha num gerenciador de desktop. No LiteDM. Vamos falar só do LiteDM, por exemplo, tá? Para não ficar complicando demais. Eu teria que dar o meu login e a minha senha. Aqui é a mesma coisa. Dei o meu login e a minha senha, só que em um console. TTY. Esse modo texto que o pessoal chama também, né? Aí eu venho aqui e só tendo o I3WM, tudo que eu faço é digitar StartX. E aí, eu automaticamente entro no ambiente. Automaticamente entro no ambiente do I3. Porque ele é o único que eu tenho aqui. É possível fazer isso também sem instalar gerenciadores de desktops? É, só que, da mesma forma que a gente está fazendo aqui esse teste com o Piertube. Eu estou cortando as complexidades no momento que eu estou aprendendo uma nova ferramenta. Então, eu não liguei ali para o pessoal do JITSE a minha câmera virtual. Eu quero ver só esse sistema. O BS, Piertube, mais a máquina virtual em execução e um monte de outros programas que tem aqui aberto. Vocês não estão nem vendo, né? E ver como é que a minha máquina se comporta também. Porque já reclamaram de consumo excessivo de recursos e até de aquecimento da máquina. Com essa estrutura que a gente está aqui agora. Então, eu quis cortar as complexidades. No próximo teste, a gente vai incluindo. É a mesma coisa com o I3. Você vai incluindo as complexidades à medida em que você vai ficando mais seguro das coisas que você já aprendeu no momento anterior. Então, repito. A minha opção pessoal é ter apenas o I3WM e digitar StartX lá na linha do comando, depois que eu faço o login no meu sistema, para ter acesso ao meu ambiente gráfico. Se você já tem outro ambiente gráfico, você não vai se preocupar com isso. Porque ele já deve ter um gerenciador de desktop ou gerenciador de login. Tem gente que chama de gerenciador de login, né? Mas, enfim. E ali vai aparecer. Assim que você instalar o I3WM, vai aparecer para você a opção de utilizar o I3WM. Ah, mas e os outros programas? Você vai precisar dos outros programas. Editores de texto, calculadora, navegador. Sei lá, o que você utiliza. Eles vão continuar à disposição, porque você só mudou a forma de chegar até eles. E a forma como eles vão ser exibidos para você aqui no desktop, né? Mas, os programas são os mesmos. Não muda pelo fato de você mudar o gerenciador de janelas. Ok? Eu sei que tem alguém querendo falar aqui, eu não sei quem é. Alguém está... Pessoal, desculpa aí, eu acabei de entrar agora, não consegui entrar. Como é que foi o andamento? Já foi instalado? E esse vídeo vai ficar posteriormente, que eu assisti depois? É, então. Um dos testes é esse, porque a configuração que eu fiz lá no Piertube, para que ele salvasse automaticamente, né? Que ele publicasse automaticamente após o fim da transmissão. Que, aliás, tem um limite, viu, Cretil? Essas transmissões aqui não podem passar de três horas, senão o Piertube mesmo trata de cortar. E isso é importante saber, né? Porque teve uma live de segunda aí, que a gente foi três horas e cinco minutos. Teria cinco cortadas. Mas, enfim, quem perguntou foi o Rony, não foi? Eu não sei quem perguntou aí, mas, enfim... Isso, Val, foi eu, Rony. Então, legal, Rony. Vai ficar, sim, à disposição. Muta pra gente, multa pra gente. Valeu. Vai ficar à disposição, tá? Mas é um dos testes que eu estou fazendo. Eu marquei para ele deixar à disposição. Senão a gente vai ter que gravar uma live toda de novo sobre isso, né? Que chato. Tá certo? Bom, eu quero mostrar para vocês, já tirando então essa parte aí, dessa etapa, que é se vai instalar o Lite DM ou não. Isso é uma opção sua. Se você pretende ter outros ambientes, instale sim o Lite DM, vale a pena, tá? Mas eu vou colocar o que você, de fato, precisa para ter um i3 WM funcional em não tendo mais nada aqui no seu computador. Então, deixa eu só selecionar ele aqui para dar foco. Eu criei uma lista aqui. Deixa eu editar. Vou até usar o Nano para isso mesmo. Lista TXT. Deixa eu ampliar. E Alt X para tirar essas ajudas aqui de baixo. Bom, a primeira coisa que você precisa para instalar o i3 WM. E aqui, é claro, eu vou falar dos pacotes como eles estão no Debian. Evidentemente, outras distribuições podem apresentar nomes diferentes para as mesmas coisas. E eu não vou saber informar você. Mas no Debian, você vai instalar o pacote Shorg. E você vai ter o seu Shorg instalado. E isso não precisa ser feito um depois do outro, não. Isso aqui você pode pegar uma lista como essa e mandar fazer de uma vez só. Mas, enfim, você vai precisar do Shorg. Se você tem outro ambiente gráfico à disposição, você vai precisar instalar o Shorg? Depende, né? Eu não sei como é que está a instalação, por exemplo, de um Gnome, se ele faz uma instalação completa do Shorg para ter o Weyland depois funcionando. Eu não sei como é que está isso. Eu simplesmente não uso. Eu não sei. Então, dá essa verificada. Agora, se você chamar o Shorg, ele vai gerar uma lista enorme de dependências, né? Está aberto aí, Cretil. Ah, Luanda, a câmera está aqui. Olha aí. Mas, enfim, é claro que se você executar a instalação do Shorg no Debian, né? E ele vai gerar uma lista enorme de dependências na hora que ele for instalar. E o que já estiver instalado não vai ser mexido e só vai instalar o que faltar. Então, também não é prejuízo nenhum você incluir o Shorg na sua lista de programas a serem instalados. O outro, óbvio, é o i3-wm. Não coloca o i3-wm tudo junto. Eu não sei se é i3-wm ou é só i3. Porque sem esse traço aqui, é um metapacote que vai instalar outras coisas que talvez você não queira. Se você quer fazer uma instalação sob o seu controle, utilize esse pacote aqui, i3-wm. Eu não confirmei. Isso aí era algo que acontecia, sei lá, 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer essas instalações de i3. Mas, e aí, vinha coisas que eu não esperava. Um exemplo disso era o Dunst, por exemplo, para efeito de notificações. Vinha por padrão. Só que eu já tinha um outro sistema de notificações, que era o XFCE4 NotifyD. Que já cumpria com o mesmo papel, já existia lá no XFCE, estava configuradinho. Então, eu não precisava do Dunst. Então, para mim, esse metapacote não era muito útil. Mas, enfim, é o que eu recomendo mesmo, é o i3-wm. Instalando esse pacote, ele não vai instalar da forma que está montado hoje o i3-status. Que é o pacote, o programa responsável pela exibição dessas informações aqui embaixo, na barrinha, no painel do i3-wm. E ele é necessário mesmo que você utilize outro programa para gerar os dados nesse painel. Como é o caso do i3-blocks, que é o que eu utilizo aqui na minha máquina. Onde eu coloco vários scripts para gerarem saídas para o meu painel do i3-wm. Então, ele depende da existência do i3-status para que funcione corretamente. Eu não coloco, mas eu entendo que muita gente, principalmente quem usa notebook, gosta de ter essa opção de uma tela protegendo os dados quando você se ausenta e tudo mais, que é o lock. E para isso, quem faz isso por padrão dentro da família do i3 é o i3-lock ou o i3-lock-fence. Que dá ainda algumas opções, como por exemplo, colocar ali a imagem do seu desktop borrada, então fica bonitinho e tal. Enfim, eu não uso nenhum dos dois. Eu utilizo o x7 para definir quando que vai apagar a minha tela e não uso senha para voltar. Então, realmente não faz sentido para mim. Até porque eu não uso um notebook que eu saio levando de um lado para o outro. E aqui em casa, só quem mexe sou eu mesmo. Então, não há necessidade para mim. Mas se você quiser, tem esses dois camaradas. Uma coisa que você vai precisar sempre que instalar o i3, no mínimo, aliás, qualquer gerenciador de janela, né? Você vai precisar de um terminal. Eu uso e adoro o XFCE4 Terminal. É um dos meus terminais favoritos. Mas ele está assim. Está lá o XFCE4 Terminal numa posição e lá atrás está a segunda opção que eu utilizaria. Eu recomendo demais o XFCE4 Terminal. Estou torcendo para que ele não seja destruído pelas mudanças no XFCE4 que estão acontecendo por aí. Outra coisa que você vai precisar é do Suckless Tools. Por que Suckless Tools? Ferramentas que não enchem o saco, né? Essas ferramentas que não enchem o saco são ferramentas mínimas e que fazem um trabalho fantástico de grande utilidade em ambientes gráficos de uma forma geral. Nelas, entre elas, você vai encontrar, por exemplo, o D-Menu. O D-Menu é um menu programável, que por padrão é o que o i3 utiliza para gerar o menu que vai te dar acesso aos programas. Só que não são aqueles programas que vem indicado ponto desktop, né? Aqueles atalhos, né? Que tem íconezinho bonitinho, não. É direto nome de executável. Ele vai fazer uma lista de nomes de executáveis e vai exibir para a gente, tá? Eu vou mostrar bastante a parte do D-Menu mais adiante, porque essa é uma das coisas mais fundamentais para quem usa i3. Porque você pode personalizar esse D-Menu para fazer várias, várias e vários tipos de menus diferentes, acelerando demais o seu trabalho. E ali eu já tenho feito lá no canal, né? Eu tenho feito vários scripts utilizando esses recursos do D-Menu para gerar os menus que eu utilizo no meu i3wm. Tem menu para tudo, de busca na web até para abertura de arquivos, não é nem abertura de programas, abertura de arquivos. Eu seleciono uma pasta, vejo os arquivos da pasta, escolho um arquivo pelo D-Menu e ele já abre para mim com o programa correto. Entendeu? Então, isso tudo é muito útil. Então, para ter o D-Menu, Suckless Tools. Agora, você pode criar um menu para acessar aí sim esses programas que apareceriam em qualquer menu de qualquer ambiente gráfico? Sim, você pode fazer isso. Eu, inclusive, utilizo no meu computador, no meu sistema, eu utilizo o script que eu fiz. Eu fiz, inclusive, um vídeo sobre esse script, eu fiz junto com vocês, que é o Bad Menu. Aquele que a gente falou sobre a WK e tal, utilizando a WK para localizar os pontos desktop, organizar em categorias. É um menu categorizado que eu criei para isso. Agora, existe um que já faz isso sem a gente precisar mexer em programação nenhuma, que é o J4 D-Menu Desktop. O J4 D-Menu Desktop, ele utiliza o D-Menu para gerar uma lista de programas que apareceriam nos menus normais, não apenas os nomes dos executáveis, como é o caso do D-Menu utilizado por padrão aqui no i3. Agora, você não precisa nem do D-Menu, nem do J4 D-Menu. Você pode fazer isso, tudo que eu falei até agora, com outro menu que funciona igualzinho ao D-Menu, só que tem ainda uma série de recursos de customização visual muito interessantes, que é o Rofi. Eu acho que o Cretil, inclusive, utiliza o Rofi para isso. Eu, no começo, utilizava também até descobrir o poder do D-Menu, mas o Rofi dá para fazer menus lindíssimos, e ele serve de interface gráfica para scripts também, assim como o D-Menu, então é bem legal. A diferença é que o Rofi você consegue colocar ele no meio da tela, ali bonitinho, como se fosse uma janela, e isso pode ser mais interessante. Agora, se você usa muito o terminal, eu já recomendo deixar instalado aqui o Fuzzy Finder, porque ele vai fazer a mesma coisa que o D-Menu e o Rofi, só que no terminal. Então, você não precisa, necessariamente, sair do terminal para executar menus a partir dele. Mas, para isso, você vai precisar desse Fuzzy Finder para gerar esses menus. Então, eu já deixo aqui também instalado nas minhas instalações mínimas do i3. E quando eu falo instalação mínima do i3, não é mínima em recursos, estou falando o básico do básico que eu preciso para o meu i3 ficar legal. Duas ferramentas importantes, pelo menos por enquanto, enquanto o Weyland não decola e o Sway vem substituir o i3 WM, são o X do Tu e o WM CTRL, que são ferramentas poderosíssimas para você obter informações sobre as janelas e ainda para você mandar instruções para as janelas, desde combinações de teclas, emular teclas digitadas, emular movimentos do mouse, até as informações de classe da janela, qual é, enfim, o tamanho de uma janela, movimentar a janela de um lado para o outro. Essas duas ferramentas juntas são poderosíssimas. Você vai precisar também de um gerenciador de arquivos, um navegador de arquivos, provavelmente. E se você não quiser instalar um monte de outras tralhas, existem opções que são bastante econômicas, em termos justamente desse aspecto, de dependências de partes de outros ambientes. E o caso que eu sugiro fortemente é o PCMAN FM, que infelizmente está abandonado em favor do PCMAN FM QT, que eu detesto, mas enfim, mas ele está abandonado, já começou a apresentar alguns bugs, mas ainda é perfeitamente funcional e tem um conjunto de recursos que ainda vale a pena a gente ter. Se você não quiser trabalhar com um gerenciador gráfico, você pode usar o Ranger no seu terminal ou simplesmente usar o próprio Shell, que para mim é o melhor navegador e gerenciador de arquivos que existe. Então, não tem nada melhor que o Shell. Mas se você quiser alguma coisa mais visual, tem o Ranger que funciona nos terminais. Aliás, eu posso demonstrar, porque eu tenho aqui, esse aqui já é o terminal no meu i3 aqui, no meu ambiente real, não é a máquina virtual. O Ranger é esse aqui, ó. Ele demorou aqui um pouquinho, tem muita coisa, mas veja, eu navego pelos meus arquivos, eu vou aqui em imagens, vou em Carlitos, não, Carlitos não, vou em fotos aqui, aí aqui em fotos, sei lá, eu vou em Cefete, aí vocês vão me ver aqui, ó, de super-homem com 14 anos de idade. Olha como é que eu era comprido e magro e super-homem de pijama. Olha lá, isso aqui é quando eu fazia teatro lá no Cefete do Rio, né? Mas enfim, até imagens ele abre, né? Se eu tiver, por exemplo, aqui na pasta Docs, se eu quiser ir para, sei lá, curso básico de programação em Bash, aí eu venho aqui, ó, PDF, ele dá previsualização de PDF, eu acho que dá previsualização de ODT, olha só, sem precisar abrir o VI, tá vendo que legal? Pena que não dá para editar assim, mas isso aqui já é o ODT aberto, né? Mas enfim, ele é bem legal para isso, e eu uso muito por causa dos scripts, né? Porque às vezes eu quero descobrir aqui um script, e uma previsualização assim, antes da gente fazer qualquer coisa, é muito legal. Eu vou aqui de um por um, eu não lembro onde eu fiz tal coisa, e às vezes só de bater aqui eu já sei, ah, esse é o comando que eu estava usando e tal, entendeu? Então, isso aqui é bem útil. É um navegador de arquivos bastante útil. E ele funciona muito como o VIN, dá para copiar, recortar, enfim, é bem legal, tá? É o tipo de ferramenta que vale a pena utilizar quando você está utilizando um I3WM. Você sai com o Q, mas vamos voltar lá para a máquina virtual. Porque aqui seria a parte de utilidades, né? Você vai precisar, é claro que você vai chegar com uma tela preta, e ele fica bem assim, por padrão, esse azulzinho aqui com o I, está vendo essa borda azul, essa barra aqui de título, também dessa cor e tal, você vai querer mexer na aparência do seu I3. E aí entra um detalhe muito importante, que eu tenho a aparência do I3, que está sob controle do I3, que diz respeito à janela, propriamente dita, ao quadro, ao frame da janela, e tem aquela configuração de aparência que está ligada ao conteúdo da janela. E aí é que entram os toolkits, né? O GTK2, GTK3, etc. E aí entram os temas que existem para esses toolkits. E aí, olha, LX Appearance tem funcionado ainda muito bem. LX Appearance, que também é do projeto LXDE, que está sendo abandonado, mas ele está funcionando bem ainda, para você trocar os temas dos componentes do programa, dos componentes gráficos utilizados nos programas. Então, você vai configurar coisas do tipo... Aqui, deixa eu... Aqui, olha, aqui é um QT, por exemplo, não vai ter efeito. Mas se fosse GTK, e ele só trabalha com GTK. É verdade, detalhe é esse também, ele só funciona com GTK. Mas, enfim, você vai definir o tema dos programas, as cores, ícones, você vai definir fonte, a fonte padrão do sistema, você vai definir aqui também, qual é o cursor do mouse, né? O tema do cursor do mouse, esse tipo de coisa, tudo no LX Appearance. Bem simples, não carrega nada que não tenha que carregar e só é utilizado quando você precisa. Ele vai gerar os arquivinhos de configuração e acabou, tá? Outro nessa linha é o Nitrogen, ou Nitrogen, que é para controlar o papel de parede. O que vocês estão vendo aqui não é meu papel de parede. Meu papel de parede, já foi para o área de trabalho 2, é esse daqui, e ele é escolhido pelo Nitrogen, ó. Isso aqui é o J4 de menu em ação, tá? Ele abre esse menu aqui que vocês estão vendo. Eu escolhi Nitrogen, e aqui, olha, eu escolho entre vários papéis de parede, eu aplico e fecho. Agora, troquei meu papel de parede. Para reiniciar, ao reiniciar o sistema, essa minha escolha vai se perder. A menos que eu inicie o Nitrogen com uma opção lá chamada Restore, já incluída na configuração do meu I3WM. Aí ele vai executar isso, vai liberar o Nitrogen, mas o meu papel de parede está trocado. Está automaticamente definido ao início do I3WM. Então, é isso. Nitrogen para trocar papel de parede. Você precisa do Nitrogen? Não, você pode usar o FEH, F-E-H. Mas é basicamente a mesma coisa. Você define com o comando do FEH, indicando qual é o arquivo, e aí você tem o papel de parede. Mas quando você reiniciar o I3, esse comando de carga desse papel de parede, também precisa ser colocado na lista de programas que serão iniciados automaticamente, junto com o I3WM. Outra coisa que vai precisar é definir fontes, fonte monospassada, a fonte que não é monospassada. Eu aqui basicamente só uso duas, OpenSans e Inconsolata. OpenSans para as fontes que não são monospassadas e Inconsolata para o terminal. Inconsolata para o terminal. Isso tudo tem pacote no Debian, tem outras opções também. Eu coloquei aqui duas para não me esquecer que eu preciso instalar fontes essenciais para o meu sistema. E é claro, quando você instala qualquer ambiente gráfico, nos pacotes do Debian ele vai chamar algumas fontes. Se não me engano é déjà vu, é a fonte padrão, alguma coisa assim. E outros programas, por exemplo, instalou um LibreOffice, o LibreOffice vai trazer um monte de fontes junto com ele. Inkscape também traz algumas. Então à medida que você vai instalando programas, você vai tendo mais fontes ou você pode definir quais que você quer ter. Aqui eu coloquei duas para a gente poder brincar com as configurações. Aqui seriam os temas, por exemplo, o tema Arc que eu gosto muito, já há muitos anos. Eu já faço essa instalação, tem esse pacote no Debian. O tema Papyrus é suficiente também para o i3, porque uma das coisas que você menos vai ver no i3 são ícones. Mas você tem ainda assim por causa do seu gerenciador de arquivos, seu navegador de arquivos. Então para não ficar muito feio ali dentro, você coloca um tema legal e pronto. E também aqui é o tema de cursor, eu gosto do Breezy, que dá esse cursorzinho aqui mais larguinho, mais fácil de enxergar. E um editor de texto que não seja no terminal. Por exemplo, eu estou sugerindo aqui o mousepad. Eu uso o Gini, mas mousepad é uma boa pedida também. Ele é muito simples, muito fácil de usar e é levíssimo. Finalmente, o navegador da sua preferência. Para você poder pegar o quê? Você vai pegar o guia de uso do i3. Sem isso, você não vai conseguir configurar o seu i3. Você vai consultar muito a internet. Está legal? Então essa é a parte da instalação. Isso aqui é o que eu sugiro que você faça. Aliás, faz uma listinha dessa aqui, num arquivo de texto qualquer. Eu fiz aqui no Nano. E só para dar uma dica extra, aproveitando que o Cretil saiu, não vai ver essa lista, essa dica. Deixa eu salvar aqui. Isso aí. Se você quiser pegar uma lista como essa que eu fiz, essa lista TXT, e utilizar com o apt install, é muito fácil. Você fez a sua lista, aí você vem aqui. Sudo apt install. E aí, alguma coisa, por que não está autocompletando, eu não sei se eu escrevi algo errado ali. Mas tudo bem, vamos em frente. Aí você vai passar a lista, só que você vai passar através dessa forma aqui. Fazendo dessa forma, isso aqui é o que a gente chama de expansão do shell, né? Uma expansão do tipo substituição de comando, que na verdade também é uma conversinha um pouquinho mais complicada. Mas enfim, isso aqui seria o equivalente no shell do cat, só que 100% bash. Aí você pode, eu vou colocar aqui uma opção, que é o dry run, para ele não fazer, é só simular essa instalação. Aí vocês vão ver que ele vai gerar a lista. Ele vai reconhecer toda a lista de pacotes que estão no meu arquivo de texto e vai fazer as instalações. Repare direitinho, é claro que está tudo instalado aqui, eu não vou precisar mexer nada. Mas é uma dica que eu dou para vocês, para que vocês mantenham o controle do que vocês estão instalando. Então, tenham uma lista e façam a instalação dessa forma aqui. APT install, da forma que vocês fariam, mas utilizando essa estruturinha para ler o conteúdo da lista e gerar a lista de pacotes para o APT fazer a instalação. Pode anotar isso aí como receita de bolo, porque a explicação é bem mais complicada do que o comando. Então, a gente vai deixar isso para o curso Shell GNU, ou então para as nossas sextas-feiras, sexta-feiras, é, como é que é? Sexta Shell, que é a live que a gente está fazendo sobre Shell toda sexta. Tá legal? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa parte de instalação? Ficou com alguma dúvida? Porque a gente está quase terminando e é justamente para mostrar a configuração padrão, por enquanto. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Leandro, alguma coisa a mais que você costuma instalar? O COBE, o que você sugere para o pessoal? Eu só uso algumas ferramentas diferentes das suas, mas é basicamente a mesma coisa. Eu costumo, como eu uso mais laptop, eu sempre uso algum gerenciador de energia para poder fechar a tampa e ele suspender, sabe? Ah, ok. E é engraçado, cara, porque eu não uso nem gerenciador de janelas no meu notebook aqui, que eu estou usando como servidorzinho web, né? Aquele que a gente estava conversando outro dia. Mas eu fui baixar a tampa dele e ele entrou em suspensão, cara. Sem nada. Sem gerenciador de janelas, sem gerenciador de energia, nem nada. Eu achei muito interessante isso. Não sei porquê. É uma coisa que eu tenho que aprender a mexer melhor nisso, porque como eu sempre usei os gerenciadores de energia, né? Aham. Então eu não sei como que a coisa é feita por baixo dos panos lá, né? Eu preciso aprender, porque de repente eu não preciso mesmo da ferramenta. É, então eu comecei a desconfiar de que realmente ela não é necessária. Inclusive eu já conversei com você, em particular, muitas vezes sobre isso e sobre o bloqueio de tela, né? O light lock, os bugs que dava, tudo. E de repente nem precisa disso. Exatamente. Não, o lock é interessante, porque quando você volta da suspensão e ele pedir senha, eu não vejo outra forma de fazer, que não seja através de um programa para cuidar disso. Para você ter a senha para poder... Eu uso, por exemplo, o XFCE Power Manager, né? E eu configuro ele para quando ele voltar da suspensão, ele me pedir a senha de bloqueio. Isso. Só que aí no bloqueio, eu não uso o bloqueio do Light TM, por exemplo. Eu uso ou aquele S-Lock ou o I-3-Lock mesmo, que eu acho eles bonitinhos, coloridinhos. Então, o I-3-Lock, aliás, outra coisa interessante sobre esses componentes do I-3, foi bom você falar nisso, Leandro. É que eles podem ser utilizados em outros ambientes, né? Não todos. Por exemplo, existe um programa que é fundamental para o I-3 e ele é instalado automaticamente quando você coloca o I-3-WM, que é o I-3-MSG. Que é o programa utilizado para você mandar comandos para o I-3-WM. Vocês me viram fazer aqui agora há pouco, esse comando aqui, ó, VM-Resize, né? E esse comando VM-Resize é um Elias, que eu criei aqui para redimensionar essa janela do I-3 no meu ambiente real, não na minha máquina virtual, né? E repara, eu estou usando o I-3-MSG, dando o comando Resize dessa janela onde está sendo executado, né, o comando, né, para ter o tamanho certinho, para ficar bonitinho lá no tamanho que eu recortei lá no OBS, dessa minha parte da área de trabalho. Então, isso aqui é um comando que se dá no I-3, é um comando típico, eu poderia criar um atalho para isso, como eu realmente criei. Para fazer a live de segunda, eu dou aqui super L e esse mesmo redirecionamento é feito para outras medidas. E era o que eu tinha até então, né? Eu fiz isso aqui agora. Tá, o Almeida está falando que só não utilizava antes as fontes que eu recomendo aqui, né? E Slim, o que é o Slim, o Almeida? Slim é o gerenciador de display. Ah, é, lembrei, lembrei, é verdade, Leandro, é isso mesmo, lembrei dele. Nossa, eu usei isso pela última vez, acho que foi 2009, 2008, por aí esse Slim. Eu usava o Openbox na época. Mas beleza, então, vocês entenderam aqui essa parte da instalação, eu acho que está de ótimo tamanho. E eu vou fazer um negócio aqui, olha, isso aqui já é uma configuração que tem algumas modificaçõeszinhas, para eu poder utilizar aqui com vocês nessa primeira parte, nessa demonstraçãozinha, nessa apresentação do I-3WM. Mas a gente vai remover essa configuração, para que ele volte ao estado original de pós-instalação. Ele não vai criar uma configuração para você, enquanto você não disser para ele que você quer que ele crie essa configuração. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer aqui ainda, por uma questão de tamanho de fontes, tá, mas deixa eu então eu abrir o terminal. Eu vou aumentar aqui, olha, legal, está de bom tamanho. Deixa eu fazer aqui, olha, cd.config.i3.config. Esse aqui, esse aqui é o arquivo das suas configurações pessoais do I-3WM. Como o Cretil falou, é fantástico que tudo do seu ambiente está neste arquivo, apenas neste arquivo. E ele tem mais linhas de comentário do que linhas de opções, para você ter uma ideia de como ele, de fato, é uma coisa enxuta. .config.i3.config.i3. Ué, o que aconteceu aqui? Não tem o config? Espera um instantinho. Ah, é config, está bom. Ah, agora foi. Não, agora ele fez o autocomplete, ele não estava completando. Ah, sim. Entendeu? Mas tá lá, tá lá, existe e agora sim, ó, nano. Ah, é, não tava completando que eu tava dando CD, né? Na verdade é isso, eu parei pra falar. Então, olha só, o próprio, o próprio, a própria configuração padrão que tá em .config3.config, ele já recomenda a você o endereço do guia do usuário, tá? Por favor, leia lá o guia do usuário para uma referência completa. E coloque uma exclamação muito apropriada aqui. Não percam tempo procurando em outros locais. Essa é a documentação mais útil que vocês podem consultar. Aqui eu já fiz algumas alterações que eu sempre faço e tudo mais, mas vocês podem ver que a parte branquinha aqui, ela não é muito longa, não tem muita coisa o que configurar. Olha aqui o que eu falei pra você, ô Felipe, sobre a configuração dos ambientes de trabalho. Tá vendo, ó, já vem aqui com esse conjunto de configurações e tudo mais. Enfim, algumas teclas já definidas. E eu vou mostrar pra vocês na próxima live sobre isso, como é que a gente mexe nessas coisas todas. No momento eu só quero mostrar a configuração padrão pra que vocês consigam se movimentar no i3 a partir de uma instalação do zero, tá? Aqui, ó, eu coloquei esses dois aqui pra executar automaticamente assim que o i3 é iniciado. O screen layout pra recuperar a minha disposição de janelas, o tamanho das minhas telas aqui, dos monitores e tudo mais. E aqui, o nitrogen restore, pra restaurar o meu papel de parede, tá? Então, essas aqui são as chamadas aos programas que eu quero que sejam iniciados com o meu i3. Mas eu vou dar um ctrl x aqui, e o que eu vou fazer é um rm, menos r, ponto config i3. Eu vou apagar a pasta i3 da minha pasta ponto config, tá? Então, agora, se eu fizer aqui o ls e tal, não é possível, não existe, tá certo? Aí eu vou sair, aqui ainda é super shift e e de exit, aí ele vai mandar aquele negocinho ali e a gente sai. Bom, deve ser o suficiente, eu só vou confirmar se ele não gerou nada automaticamente, ó, ls.config i3 não tem, tá? Você vê que não tem ali o i3. Então, iniciando aqui agora, seria a mesma situação que aconteceria com você, com você acabando de instalar o i3, tá? E aí, tanto faz, se você vai fazer pelo start x ou pro light dm, a primeira vez que você executar o i3, você deve ver isso aqui, que eu espero que apareça, senão a gente vai ter que usar outra instalação. Tá? Beleza. Olha lá, é isso que acontece. Primeira configuração. Você ainda não configurou o i3wm, você quer que eu gere uma configuração em homeblau.config 3.config, aí é claro, você vai colocar um sim, né? E colocando sim, você tem, você vai dar o enter, né? Para responder sim, e ele vai gerar essa configuração que a gente acabou de apagar. Se você bobear e apertar o ESC, ou porque você se distraiu, estava com pressa, ou porque não sabe inglês, né? Ele vai utilizar os padrões que não estão na sua pasta.config. E aí pode ser complicado, porque você vai ter que mexer em pastas, as quais você não tem acesso como usuário normal. Então, vamos dar um enter aqui. Aí você ainda pode escolher, se vai querer utilizar como a tecla de modificadora, a tecla super, que é a tecla que ele está chamando de win, ou a tecla alt, tá? Então, usando as setinhas, você escolhe entre win e alt. É muito mais comum a gente utilizar a tecla super, que é a tecla que ele chama de win. E aí você seleciona ali, e dá enter. E ele vai escrever isso na configuração. Repara que ele está bem diferente, de quando vocês me viram agora há pouco, utilizando já com algumas modificações feitas, tá? Mas a primeira coisa que você tem que saber, quando entra no i3, é que você não vai abrir nenhum programa gráfico. A primeira coisa que você vai querer, e vai precisar nele, é de um terminal. E é por isso que eu falei, tem que instalar um terminal. E por padrão, o terminal, ele é acessado, ele é iniciado pelo atalho super, enter. E aí ele abriu o meu terminal. Repara que essa configuração de fundo aqui, é do terminal. A mesma que você estaria utilizando, por exemplo, se tivesse lá o seu ambiente gráfico, em paralelo com o i3, né? Ele vai preservar as configurações, que você, algumas delas, né? Que você tenha nos seus programas. Ele não vai modificar nada disso. Ele vai modificar o quadrinho, onde o programa é apresentado. Enfim, dá até para ter uma noção, que aqui, neste momento, eu não estou mais com aquele tamanho de monitor, com aquela resolução que eu estava antes. Então, uma das primeiras coisas que eu faço, ao instalar o i3 do zero, é definir justamente o tamanho do meu monitor, se eu tiver vários, a disposição entre eles, e tudo mais. Eu faço isso, com aquela ferramenta que eu recomendei, que é o A-RAM de R. Ela é gráfica, é bem mais interessante. E ele abriu aqui, inclusive. Tá certo? O i3 tem uma coisa interessante, que você pode controlar por mouse e teclado. Então, você pode alargar aqui, se você quiser. Entendeu? Tudo isso é possível de fazer. É só ter a manha, de chegar aqui na divisão certinha, que você consegue arrastar. Mas, vamos lá. Eu vou aqui em saídas, eu só tenho um monitor, o virtual 1, né? E aí, eu vou lá e mexo na resolução dele. Eu quero essa resolução que eu estava usando antes, 1,366 por 7,68. Aplico. Aqui, ó, com esse, nesse ponto aqui, ó. Eu aplico. E pronto, olha. Já, agora já está com essa resolução. Só que o Arran de Error, Arran de Error, Arran de Error, o Arran de Error, ele me permite salvar essa configuração na forma de um script. Então, eu venho aqui em disposição, salvar como, e eu já salvei aqui, com o nome de default.sh, porque é de fato um script. Depois eu posso até mostrar o conteúdo desse script, que é muito simples, dentro de uma pasta que ele já criou para mim, que é o .screenLayout, tá? E é importante saber o nome desse arquivo, porque ele vai ser utilizado lá na configuração do I3, para que, ao ser iniciado, a gente garanta que a resolução dos seus monitores e a disposição entre eles, seja respeitada. Então, ó, está feito aqui o trabalho com a Arran de Error, posso fechar. Eu posso mostrar também o conteúdo do arquivo screenLayout, default, e vocês vão ver que é uma linha do XRandR, tá vendo? É já configuradinha para a gente. Então, é isso aqui que vai ser executado toda vez que a gente iniciar o I3WM. E para que isso aconteça, eu vou até copiar aqui de uma vez a localização do script, ó, copiar, porque essa é a primeira coisa que eu quero modificar na minha configuração, sem entender nada dela. É isso que eu vou fazer primeiro. Então, ó, nano.config I3.config. Está lá. Essa aqui é a configuração padrão. Deixa eu tirar esse menu. Deixa eu aumentar a fonte para vocês enxergarem. Não, nem tanto também. Espera aí, instantinho. Ctrl C. Tá? Não, suficiente. Assim, eu vou lá para o final dessa configuração padrão. Isso aqui é a configuração padrão mesmo, ó. Acaba aqui. Eu vou colocar só um comentário, ó. Auto início. Tá? Então, esses aqui são as minhas chamadas aos programas que eu quero que sejam iniciados junto com o I3WM. Eu vou colar aqui, aquele script. Vou colocar o caminho completo. Ele se dá super bem com o Tio, né? Então, eu posso fazer o uso do Tio. Só que eu preciso saber o que eu faço para executar esse camarada. Porque não basta eu escrever aqui. Quem vem lá do OpenBox, talvez até se confunda, né? Porque no OpenBox, basta você dizer o caminho do script e ele já sai executando. Aqui, a gente precisa de um comando do próprio I3WM. Lá em cima, lá no comecinho, ele tem um exemplo disso que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, mas olha aqui, ó. Ezec.noStartup.id. Esse é o cara que a gente está querendo. Tá? Eu vou copiar e vou lá para o final e eu vou colocar aqui na frente, ó. Então, eu preciso do Ezec. O NoStartup.id, ele é opcional e o que ele faz é não fazer aquela notificação que faz ficar girando uma bolinha ali no cursor do mouse, né? Indicando que o programa está carregando. É isso que esse NoStartup.id faz. Tá? Então, ele não vai mostrar aquela bolotinha. Girando. Aqui, ele vai executar, então, o meu script. Tá? Tá no meu auto-início. Toda vez que eu iniciar o meu I3 agora, se eu sair e voltar, ele vai entrar de volta com essa resolução. Salvei. Enfim. Saí. Mas não vou sair aqui agora, não. Vou ficar por aqui mesmo. Entendendo essa primeira etapa? E por que que eu fiz isso? Alguém? Alguém aqui ainda? Dos 16? Como é que está lá também? Uma hora e dois ao vivo. Ainda está de bom. Não, tem mais de uma hora e dois. É, fica tranquilo, Blanco. Ah, maravilha. Então, tá. Então, essa seria a primeira modificação que eu faria, tá? Aí, eu vou salvar isso aí. Vou sair sim, porque eu vou fazer outra modificação. Porque eu vou aproveitar e mostrar outro recurso que já vem por padrão aqui. Deixa eu até fechar o terminal. Opa. Agora é assim. Por padrão, você fecha programas, né? Dessa configuração padrão com o Super Shift e o Q. Eu modifico isso no meu para apenas Super Q. Mas o padrão seria Super Shift Q. Da mesma forma, o atalho padrão para você executar, chamar o D menu e ter acesso aos programas pelos seus nomes de executáveis é o Super D. Ele vai abrir para a gente aqui o D menu. E, ao contrário do que pode parecer, a ideia aqui não é você ficar com a setinha e encontrar o programa que você quer. Tá? A ideia é você começar a digitar e ele já mostrar para você os programas que tenham nomes, enfim, que casem com o padrão que você for digitando ali no prompt. Então, ó, o que eu quero abrir agora é o Nitro, Nitro Gene. Então, ó, Nitro, tá? E aí ele já mostrou para mim o Nitrogênio, só dou Enter e abri o Nitrogênio. Aí eu vou escolher um papel de parede, vou escolher aquele que a gente estava usando por último, esse do baixo e vou aplicar. Deixa eu fechar aqui agora o Super Shift Q. Pronto, meu papel de parede está aplicado. Papel de parede está aplicado? Beleza, o Nitro Gene já tem algo para restaurar. Então, agora, com o Super Enter, eu vou editar novamente a minha configuração, vou lá embaixo, porque eu vou executar um outro programa. Então, Ctrl Enter, tá lá, ó, estou no final, tá? E eu vou colocar aqui, ó, da mesma forma, até vou copiar, vou duplicar essa linha, ó, Ctrl K, Ctrl U, e aqui eu só vou colocar aquele comando que a gente viu na outra versão dessa configuração, que é o Nitro Gene, traço, traço, Restore, tá? Salvei e saí, vou fechar esse terminal, Super Shift Q, ok? E vou fazer Super Shift E de elefante para sair do I3, porque esse seria o atalho padrão para sair. Yes, existe. E esse é o teste que você precisa fazer para verificar se as suas configurações de alto início estão funcionando, né, se tem que sair e voltar. Então, aqui no meu caso, eu vou voltar com Start X, eu não tenho gerenciador de display, né, e aí, olha só, já voltou exatamente como eu queria. Então, esse é o princípio básico da coisa, você vai usar a configuração para definir os programas que você quer que sejam iniciados junto com o I3, e, evidentemente, aí com o tempo, você vai modificando os atalhos para ficar mais confortável o uso para você. Tá bom? Deixa eu mostrar agora, aqui, abri outro terminal, super enter, vou editar novamente o config 3, só para a gente dar uma geral sobre essas condições iniciais aqui da configuração. Deixa eu aumentar os caracteres, tá ótimo. só um segundinho que eu vou molhar aqui a garganta, já vai para uma hora e meia falando, né, só um minutinho. Tá bom? olha aqui uma informação interessante, vocês viram aquele assistente de configuração, que nós fizemos assim que reiniciamos o I3 sem o arquivo de configurações, o nome dele, ó, é I3 Config Wizard, tá, então, executando novamente esse I3 Config Wizard aqui pelo terminal, aquelas mesmas perguntas serão feitas novamente e o seu script de, seu script não, seu arquivo de configuração vai ser refeito, tá, muito bem, essa aqui é a versão 4 da configuração padrão do I3, já mostrei sobre o, o, o link do manual que ele já, que já faz parte aqui, mas isso aqui a gente já pode começar a apagar, a gente não precisa de nada disso. A primeira configuração que aparece aqui é usando o comando 7, ele vai definir uma variável chamada mod, cujo valor é mod 4, mod 4 é a tecla super, mod 1 é a tecla alt, pô, que pena Leandro, eu também preciso sair, cara, acho que eu vou sair já já, mas enfim, obrigado aí pela presença no nosso teste aí, primeira transmissão pelo Piertube. Valeu, Glau, parabéns aí, viu, tem, tinha 46 pessoas assistindo. Caramba, cara, tudo isso, que legal, como é que vocês viram isso? Aparece lá na, lá no Piertube, no browser, aparece quem está assistindo, agora tem 33. Eu não estou vendo essa informação, cara. Parece logo abaixo do vídeo. 33 viewers, agora que eu estou vendo, é verdade. Mas valeu, cara. Infelizmente, eu preciso sair aqui, e na próxima eu vou estar aqui junto também. Tá jóia, obrigado Leandro. Falou, abraço, Glau. Mas enfim, então, voltando aqui para o i3, repara que o mod 4 é a tecla super, tá, e o mod 1 é a tecla alt. Aqui vem uma definição de fonte que a gente pode fazer em dois lugares. se a gente faz aqui apenas fora dessa, dessa, desse trechinho que ele vai mostrar, que ele está falando para a gente, que define o painel lá no final, deixa eu mostrar para vocês, control, está vendo aqui, bar, você pode definir a fonte aqui dentro dessa chave, ou, e, ou, lá fora, em qualquer parte da configuração. se você tiver apenas aqui em cima, fora daquela, da chave do bar, né, o que vai acontecer é que isso tudo vai ser aplicado a todas as janelas do i3 e também a, as fontes utilizadas no painel. Vai afetar os dois. Agora, se você tiver aqui, por exemplo, ele está aqui, Monospace 8, e lá no bar eu coloco outra fonte, aí sim, a barra, o painel, vai ter uma fonte diferente do restante do ambiente do i3, tá? Então, aqui, por exemplo, eu não uso Monospace 8 como fonte padrão, eu uso Open Sans, e aí não pode ter espaço de boa, tá? Open Sans, eu uso tamanho 9, tá? Se eu salvar aqui e quiser aplicar neste momento essa alteração que eu fiz, vocês vão ter que ficar de olho aqui nessas letras minúsculas na barra de título dessa janela, Onde está escrito Terminal, Blau, Arroba, Debs, XP, e um tio depois, né? Que essa fonte é que deverá ser mudada, tá? E também as fontes aqui do painel na parte de baixo também devem ser mudadas porque eu não especifiquei uma fonte para o painel. Então, salvei. O atalho para recarregar as configurações, as alterações que você faça nas configurações é Super, Shift e R. E aí ele aplica. Repara que mudou tanto aqui embaixo no painel quanto lá em cima na barra de título da janela. Tá certo? Então, essa é a definição da fonte. E quando a gente sabe disso, a gente não precisa nem do comentário, né? Fonte pango aqui fora, a gente sabe é a fonte geral. Vamos copiar essa linha. Eu estou copiando aqui no próprio Nano e vamos lá para baixo que eu vou colocar outra fonte aqui, ó. Tá? Aqui, em vez de Open Sans, eu vou colocar inconsolata, uma fonte mono. E eu vou colocar tamanho 12. Sei lá, é grande demais, mas vamos ver se vai funcionar. Salvei, Super Shift R para recarregar e repara que agora a barra de título continua com fonte Open Sans, mas lá embaixo a barra do painel agora está utilizando a fonte inconsolata. Tá certo? E isso é totalmente opcional. Posso até colocar um tamanho menor, colocar 10. Super Shift R para recarregar. Tá lá. Enfim, isso é uma opção. Eu não gosto de usar fonte mono em lugar nenhum do ambiente gráfico, a não ser dentro de terminais. Então, eu vou colocar Open Sans aqui, só que está diferente do outro, porque tem um outro tamanho. Lá em cima está 9 e aqui eu vou colocar 8 para ficar bem menor. Tá. E assim, a gente vai configurando, né, a aparência do i3. Só que tem uma outra coisa muito mais importante do que a aparência que é a operação. Repara, vocês acabaram de instalar o i3, vocês nunca usaram o i3 antes e onde é que ficam os atalhos que vocês precisam para abrir janela, para recarregar, para desligar, inclusive para sair do i3, né. Se o pessoal fala que é difícil sair de um VIN, imagina sair de um i3 WM, você nunca viu antes, né. Então, tudo isso está definido em configuração. Eu estava conversando com o Felipe agora há pouco e eu estava dizendo para ele, o i3 não tem nada padrão, tudo é definido na configuração, não é uma coisa que é feita no código do programa, é isso que eu quis dizer, né, tudo que você usa, teclado, para o mouse, etc, aqui no i3 é fruto de uma configuração, tá certo? Então, se não está na configuração, você não vai conseguir utilizar, enfim, e essa é a ideia. Eu vou apagar esse daqui, que é para definição da fonte, aí aqui fala, por exemplo, a parte de usar o i3 lock, ó, tá vendo, o i3 lock para controlar a tranca da tela, eu vou deixar aqui apenas por uma referência, porque eu não uso mesmo, mas também não vou falar sobre isso, tá? E aqui ele sugere, por exemplo, usar o Network Manager para a gente ter um gerenciamento de redes, principalmente Wi-Fi, né? Então, se você utiliza aí no notebook, pode ser interessante ter um NM Applet, se você está no desktop ligado direto por cabo ao seu modem, né? Então, o seu modem, não, o seu roteador, não há necessidade de um NM Applet para isso, né? Agora, é bem provável que você já tenha alguma coisa do tipo já instalada, e NM Applet é mais para ambientes ligados ao Gnome, né? Porque é um pacote que vem do Network Manager Gnome, né? Esse programa está no Network Manager Gnome, não sei como é, qual seria a opção para quem está no ambiente mais plasma, uma KDE ter um recurso semelhante, tá? Mas é um programa independente, ele vai funcionar de boa, tá? E olha só, ele está fazendo aqui o que a gente faria lá no final. Então, eu pessoalmente não gosto de deixar nada que é executado no início no meio da minha configuração. Então, o que eu vou fazer, ó, Ctrl K para recortar tudo isso e vou lá para o final e Ctrl U para colar aqui embaixo. então, eu vou tirar os comentários porque eu já sei para que que serve, um é Ctrl Lock X e o outro vai controlar o NM Applet, só que eu vou deixar comentário porque a gente não vai usar isso aqui em uma máquina virtual, tá? Não faz sentido. Então, salvei. Tá? Mas, repara que o fato deles estarem sem comentários indica que pelo menos o i3 tentou carregar o NM Applet, só que não está instalado, tá? Isso não vai gerar nenhum erro aqui para mim, ele só não vai funcionar, tá? Maravilha. E assim que a gente vai mexendo, né? Ele já está vindo aqui no caso com até uma configuração de associação de teclas para a gente trabalhar com áudio, né? Deixa eu dar um home aqui. Olha só, usando a tecla de multimídia do teclado para aumentar e diminuir o volume, para mutar, para mutar o microfone. Eu não tenho tecla multimídia nesse meu teclado, então para mim isso aqui seria completamente inútil, mas ele faz essas associações de teclas aqui, tá? Eu vou marcar isso tudo e Alt, e é isso aí. E está tudo comentado. Eu só não vou apagar porque eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como a gente pode fazer isso de uma forma muito mais legal, tá? Para deixar aqui como um lembrete. Olha aqui, mouse e mod para arrastar as janelas flutuantes para a opção desejada. Repara o seguinte, mod é uma variável que a gente definiu logo na primeira linha dizendo que era mod 4, então quando está escrito aqui, mouse e mod, neste nosso caso, seria mouse e a tecla mod 4, que é a tecla super, né? Então, o modificador que vai permitir que a gente arraste janelas de um lado para o outro, no caso dele, por padrão, é mod 4. Eu já não gosto, porque tudo quanto é gerenciador de janelas, a gente usa o Alt para isso, então eu já mudo isso aqui para mod 1. eu posso fazer, tá? Eu estou mostrando coisas que vocês simplesmente podem fazer. Pô, Kobe, não deu nem para eu me despedir, eu não vi que você estava saindo. O Cretil agora está pelo MPV, depois conta para a gente como é que está, Cretil, tá? Enfim, aqui, super enter, super return, né? O mod, a gente já sabe que é a tecla super, então a gente já pode chamar de super return, né? Super return, exec, I3 Sensible Terminal. Esse I3 Sensible Terminal vai buscar o terminal padrão do sistema, tá? Através de uma variável de ambiente. Você pode utilizar isso, nesse caso aqui da gente só tem o terminal do XFCE mesmo, né? Ou então, você pode escrever o nome do executável do seu terminal, inclusive, só um pouquinho, inclusive, alguns terminais têm algumas opções, poderia ser, por exemplo, eu abrir o terminal suspenso, o terminal com o nome já executando alguma coisa, eu poderia definir isso aqui no meu super enter, tá? Eu utilizaria aqui, no caso, o comando de início do meu terminal já com as modificações que eu quero, mas por padrão, tá ótimo do jeito que tá e não precisa mexer. Outra associação de teclas aqui é como que a gente mata uma janela, né? Como que a gente encerra um programa. Então, a gente dá kill na janela, olha só, é o comando kill mesmo, é o comando kill do nosso sistema operacional GNU, né? Kill. Ele vai fazer a chamada do programa kill, da ferramenta kill, através de que combinação? Super, shift e Q. Então, ele vai matar, de fato, a janela que estiver com foco. Eu gosto de fazer isso sem o shift, tá? É só o mod Q, o super Q. E aí, tem um detalhe que eu não sei se já existe um outro atalho padrão que seja apenas super Q. E uma das formas da gente testar isso é recarregando. Eu vou salvar essa mudança que eu fiz aqui, né? Do super Q. E vou dar um super shift R. Olha, tranquilo. Vamos fazer aqui, ó, vamos abrir uma outra, um outro terminal. Ele abriu aqui ao lado e eu vou dar um super Q. Olha, meu novo atalho está funcionando. O Cretil está dizendo que no MPV está excelente, melhor do que no Chromium, além de redimensionar no tamanho que eu quero e deixar flutuante. A performance da rede ficou melhor também. E o mais legal, vocês não estão me prejudicando em absolutamente nada assistindo essa transmissão pelo MPV. Pelo contrário, vocês estão desafogando inclusive aí, eu imagino que esteja desafogando até a rede do Pertub fazendo dessa forma, né? Eu acho que fica bem interessante mesmo e depois o Pertub ele vai servir para guardar esse vídeo e assim como o YouTube vai virar basicamente um Drive para fazer o backup dos vídeos, porque a divulgação principal seria no Odyssey da rede Library. Vamos colocar um atalho repetido, é fácil. Deixa eu fazer aqui, um atalho repetido. Contro K, CTRL U, CTRL U, está aqui mesmo. Vamos chamar aqui, vou chamar qual programa que a gente tem aqui mesmo? Ah, mousepad. então vou chamar o mousepad através do mod Q. Está vendo? Eu acho que precisa de um exec aqui, exec, mousepad. E aí, vou salvar e vou recarregar. Opa, peraí, eu usei o teclado, o atalho do nano, mas tudo bem, vou salvar novamente e vou recarregar. Olha lá o erro. Aqui no erro, você tem a opção de editar a configuração e de exibir os erros. Eu vou exibir, ele abre aqui do lado, duplicate, keybind in config file, está dizendo aqui, qual foi a tecla Q, o comando, exec, mousepad, é só você encontrar isso na configuração. não adianta ficar, não precisa ficar desesperado. Tem muita gente que encontra erro no i3 e é o primeiro surto de pânico que tem na vida, porque acha que é irreversível. Cara, é tranquilo, é um arquivo texto, é você localizar o que aconteceu, você pode, se não estiver com o editor aberto, você pode pedir para abrir o editor e mostrar a configuração para você fazer a mudança, tudo a respeito do erro está aqui, né, e você, com o que, você fecha essa janela que mostra o erro e pronto, você vem aqui, ó, agora eu vou falar que mod, sei lá, mod E vai ser o mousepad, se tiver, não tiver, beleza, valeu, ó, super shift R, olha, continua tendo erro, provavelmente já, peraí, deixa eu cancelar, fiz besteira aqui, é, eu queria no show erros, agora, aqui está dizendo, ah, está dizendo que eu não salvei, é isso que está dizendo, deixa eu salvar, agora sim, super shift R, tá, vamos ver, ai meu Deus, deu erro de novo, meu Deus, agora sim, mostrou que o erro era esse, e ele bate com o toggle do layout, então eu não posso usar isso, eu falei para você que tem um monte de tecla, que eu chamo de teclas nobres, atalhos nobres, que o i3 ocupa, e eu não quero isso, por isso que eu mudo muito, o meu, a minha configuração, vou tentar um terceiro aqui, agora aceitou, agora eu posso dar um super M, e abrir o mousepad, que legal, ó, funcionou, né, não precisa ficar desesperado, é só você fazer as coisas por partes, entendendo passo a passo o que acontece, exatamente, o erro não é do i3, ele apresenta o erro, mas o erro, de quem é o erro? É seu, 100% seu, não tem ninguém mais errado aqui, só você, entendeu, aliás, a mesma coisa vale para o shell, tá, o shell não dá bug não, o que dá bug é a nossa cabeça, aí às vezes, na hora de raciocinar um código, tá, certo gente, acontece com todo mundo, menos com o bash, tá, e aqui no i3 é a mesma coisa, é muito simples essa configuração, e é muito objetiva, dá uma sacada na mensagem de erro, vê o que você está fazendo, e aí você vai modificar, faz a modificação, tenta outras teclas, ou desiste, né, porque afinal de contas, você vai ter que repensar aqui, a disposição de teclas dos seus atalhos, é o preço da liberdade, tá, você tem a liberdade de configurar do seu jeito, esse é o preço. Bom, já estamos indo para quase duas horas dessa live, e eu acho que já, como apresentação, está ótima, a gente já viu o arquivo de configuração, já viu o que dá para fazer, viu mensagem de erro, já começamos até a brincar com ele, mas o trabalho no arquivo de configuração, merece um vídeo, uma live só para ela, tá, então vamos fazer, vamos fazer isso com calma, e a gente já volta com mais segurança, né, de que o Peertube realmente funciona, como uma, como recurso de stream, eu fiquei bastante contente com isso, e vou ver o resultado, o final já fora da live, que é quando eu parar agora a transmissão, e ver se o Peertube realmente vai registrar esse vídeo, fala Luiz, pode falar Luiz, você levantou a mão aí? Não, não, acho que foi sem querer aqui, não vou falar nada, tranquilo. Ah, beleza, o Cretil sugeriu fazer uma coisa aqui, que é muito legal, eu até faço isso também, tá, que é, você pode fazer assim, ó, grep, ah, no meu caso eu não uso byte sim, né, porque eu modifico essa parte inicial, isso que eu quero mostrar para vocês na próxima live, né, mas a gente pode fazer, é, combi de sim, por enquanto, tá, e aí o nome do arquivo, eu aponto config, e 3, config, e ele mostra para a gente, como estão as configurações atuais das teclas, o importante da gente ver isso aqui, é claro que tem aqui também, esses, eu poderia ter feito diferente, né, colocar no início da linha, tá, vamos fazer isso, o que ele tinha, ó, vamos colocar aqui, ó, vamos ver se foi suficiente, é, foi suficiente, então, bin sim, tal, é que, se você quer saber, qual é o atalho que está configurado para que, antes de saber das modificações, é isso, ó, então aqui, ó, super enter, terminal, super Q, é, para matar a janela, super M, que a gente acabou de criar, executa o mouse pad, super D, vai chamar o D menu run, é, super J, vai, vai focar a janela à esquerda, K, para baixo, L, para cima e tal, e isso que eu falei para vocês antes, né, que era redundante, porque eu já uso as setinhas aqui, ó, de fazer, isso aqui faz a mesma coisa com as setinhas, para cima, para baixo, para esquerda e para direita, é, super fácil, né, é, ainda tem o Cedilha sendo usado aqui, por causa do meu, do meu teclado, e colocou para o Cedilha, para liberar a tecla H, olha que, que chato isso, né, tem muita gente que reclama disso, porque o H seria a tecla do, do Vim, para você, é, mover para, para, para a esquerda, e aqui ficou o J, o J é para baixo, o K é para cima, porque você ficou totalmente fora do padrão do VI, né, então, já perdeu, totalmente o sentido, então a gente pode matar esses atalhos aqui, e usar essas letras aí depois, para fazer outros atalhos, né, por exemplo, o Super K, aqui, eu utilizo para fazer um, um X-Q, tá, para matar a janela, clicando em cima dela, por exemplo, né, enfim, aí tem outras, ah, de teclas de direção, aqui ó, para dividir horizontalmente, verticalmente, isso eu quero mostrar amanhã, amanhã, desculpe, na próxima live, porque isso aqui tem, tem uma forma muito mais inteligente de se fazer, do que colocando duas teclas para fazer, uma coisa que podia ser resolvido com uma tecla só, para alternar a janela em full screen, ah, alternar layouts, isso aqui também, ó, essas três aqui, você pode resolver com um atalho só, tá, mas enfim, aí você vai tendo as pistas de como se mexer, como se virar, no i3wm, tá, antes de mexer, então o comando aqui, só para relembrar, é esse daqui, grepe, é, chapéuzinho do vovô, bin de sim, e o nome, e o caminho do arquivo de configuração, ele vai listar para a gente, só as teclas de atalho, tá certo? é, considerações finais, aproveitando aí o fim da transmissão, sobre o i3, e sobre o peer-tub, impressões aí de vocês, que me ajudaram a fazer esse teste hoje, Opa, eu achei sensacional, achei que ficou perfeito, aqui a minha rede não é lá essas coisas, mas ainda assim ficou tudo tranquilo, no navegador a gente tem algumas informações interessantes, que é quantos peers estão conectados naquele momento, quanto que a gente já baixou dos servidores, o quanto que a gente já baixou dos peers, quanto que a gente já subiu, porque afinal, todo mundo faz parte, essa é a ideia da rede, quer dizer, você ajuda a subir o vídeo também, né, ficou super, ficou super bom, achei que está super aprovado, inclusive, suscita a pensar, porque afinal, o tema está bem envolvido com o tema da live de segunda, da próxima segunda, né. Desculpa, eu estava mutado. Eu acho que o Blau saiu. Eu estava mutado. Ah, bom, pensei que você tinha aproveitado para sair, deixou embora, passar uns cinco minutos aqui fora, que o Cretinho não para de falar mesmo, né, aí ia dar tempo. Não, não, não é isso não. O que eu estava comentando, mutado, era que eu queria muito que desse certo, justamente por causa do tema da live de segunda, a gente já fazia a nossa primeira live de segunda, no, no Piertub, né, eu acho que seria super apropriado. E eu estou vendo aqui as informações, no momento tem 26 viewers, tem aqui já as curtidas, só cinco, cara, um monte de gente viu aqui pelo Piertub, e, ah, para com isso. Cadê os Piers? Aqui é o Piers, né? É porque tem que estar logado na instância, me parece, né, quem tem curtido, não conseguia, precisava estar logado na instância. E também para acompanhar o canal, né, o que é que, ó, já temos aqui alguns companheiros de viagem pelo Piertub, né, e é muito simples, eu acho que é só, ele só pede um e-mail, né, para fazer isso. É, na verdade, me parece que, assim, se você está conectado em uma instância, você consegue, eu não sei muito bem exatamente como é isso, mas me parece que você, conectado em uma instância, consegue acessar coisas de outra instância. Exato, consegue. portanto, então, é que eu, pelo visto, não estou conectado em instância alguma, né? É, e aí, outro conceito também da Live de Segunda é que são as redes federadas, né, elas fazem parte de uma federação, você consegue ter acesso ao conteúdo de várias redes, né, muito legal isso. E eu estou vendo aqui o delay que está dando, que eu acabei de fazer também, eu clicar aqui no sininho, né, mas vamos conhecendo aí. Sobre o E3, ficou tudo tranquilo também? Acho que vale a pena a gente continuar com essa série, com calma, e mostrar a configuração em um vídeo, né, um vídeo específico para ela. E essa introdução toda eu achei muito importante, que a gente falou coisas que sempre vem alguém com esses mitos na cabeça, atrás de coisas do E3, porque viu lá no Unix Porn, né, lá no Reddit, aquelas prints lindas, né, ah, que coisa linda, que coisa linda, ah, isso é o E3, não venham por causa da beleza, porque a beleza aqui é pior do que a beleza de top moda, né, dá muito mais trabalho, você tem que fazer dieta de aprendizado o tempo todo. Se você não está... Eu acho o meu lindo, cara. Eu também acho o meu lindo. Não, e detalhe, Creti, eu sem querer me acabar, tem muita gente que acha o meu lindo. Ah, pera só. Você é do ramo, né? É isso, é. Não, não, não. O que é isso? Eu acho que cada um deve deixar do seu gosto, né? O que eu acho mais legal no meu não é nem o visual, porque o meu visual é apenas esses numerozinhos aqui num tom de azul diferente, não tem nada de mais. O que eu mexo bastante aqui embaixo na barra, no painel, é onde eu faço os meus scripts para apresentar as coisas que eu quero, tá? Então, esse seria o diferencial, mas é o diferencial que dá assunto para a gente no canal, né? Esse é, inclusive, um aspecto bem interessante, porque é muito fácil colocar o resultado de qualquer coisa que você próprio desenvolva com um JavaScript ou com qualquer coisa parecida na barrinha, enfim. E com figurinhas, porque você tem fonte com ícones e tudo mais, então você consegue fazer um... E é isso que eu acho bacana do I3, é justamente isso, que não é todo mundo que gosta, tudo bem, mas é de você realmente poder fuçar e mexer, né? Pegar o seu quebra-cabeças, o seu joguinho de Lego e construir o seu espaço. É. E isso é possível em ambientes como o I3, de uma forma geral. Isso é muito legal. E eu incentivo sempre o pessoal a experimentar pelo menos um gerenciador de janelas. Os dois que eu recomendo são I3, se você está afim desse paradigma aí das janelas lado a lado. Agora, se você ainda está preso num paradigma de janelas flutuantes, brinca bastante com o Open Box, você vai aprender muito. E o Open Box também não tem um painel próprio, mas você pode utilizar painéis ali de outras ou de outros ambientes e até alguns painéis stand-alone, né? Que não estão ligados a nada em especial, em que é possível fazer a mesma coisa que a gente faz aqui no I3 WM. Colocar a saída de scripts. É muito show, muito bacana. É muito bacana. O Paulo, a coisa é tão customizável que é assim, eu não uso janela lado a lado. Sim. Ou minha janela está em full screen, ou minha janela é flutuante, ou minha janela tem a minha, que foi inclusive você que me ensinou a fazer isso. Isso, que é o que a gente está usando aqui, inclusive. Eu não gosto de janela lado a lado. Eu não me adaptei com janela lado a lado. Eu não acho legal janela lado a lado. Então, o meu navegador está sempre em full screen. Os meus terminais, e o Temux divide as janelas, mas os meus terminais estão sempre em full screen. Quando eu abro o Inkscape, em full screen. O Gimp, em full screen. Todo aplicativo que eu abro, abro em full screen. Quando eu preciso editar mais de um, ou quero fazer duas coisas ao mesmo tempo, o que ficaria lado a lado, para mim não fica lado a lado. Fica os dois em full screen, e acima tem uma barrinha que mostra como se fossem duas abinhas. Isso. Então, assim, eu não precisei curtir o paradigma do lado a lado para usufruir de características muito positivas do i3. E eu até falo para o pessoal o seguinte, em termos de notebook, dificilmente você vai gostar realmente de lado a lado. Você vai querer o full screen. E algumas janelas você vai configurar para abrir flutuante. Por exemplo, o Nitrogen, que a gente usou aqui várias vezes, ele está em full screen, ele é horrível. É muito mais interessante trabalhar com ele, com janela flutuante. Porque é da toolkit utilizada para certos programas, que eles sejam utilizados flutuante mesmo, de forma flutuante. Então, a gente faz essa configuração aqui nesse mesmo arquivo. A gente define, se vier essa janela com essa identificação X, deixa ela flutuante, não coloca ela lá de tela cheia, não. Depois tem o seguinte, você tem atalho para tornar uma janela flutuante ou full screen. Sim. De maneira que no seu decorrer de trabalho, por exemplo, o MPV para mim, não é full screen. Isso. É flutuante. Para mim pareceu bem mais adequado. Mas, se por acaso eu quiser que ele fique full screen, eu vou apertar a mod F, que aqui ele está em full screen. Exatamente. E aqui, a gente fez isso aqui com uma modificação que eu tinha feito antes. O Cretinho está falando isso aqui. Está vendo esse terminal da direita aqui? Ele está lado a lado. Mas, se eu fizer super F, ele foi para full screen, voltou. Essa seria a forma de alternar para full screen ou não. Quando fala full screen, ele cobre inclusive a barra. Agora, não é esse full screen que a gente está falando. Full screen é o equivalente de uma janela ocupando todo o espaço de trabalho fora o painel. Aí, tem aquela outra combinação, que é o super shift espaço, que deixa a janela flutuante. Janela vai para flutuante. Alterna a forma que ela é exibida. Inclusive, a gente pode mudar de janela para outra e tudo mais. Mas, enfim, isso tudo vai chegar amanhã. Porque eu já vou mostrar para vocês uma forma de vocês mexerem nesses atalhos, mantendo um pouco mais de controle do que a forma padrão de trabalhar na configuração. Repara que a gente tem um comando longo demais, aqui ó, Bind, Sim, Mod, né? Para definir um atalho. Então, a gente vai aprender a reduzir isso e vai fazer essas coisas. Eu falei de novo amanhã, né? Mania de falar amanhã como se eu trabalhasse todo dia com essas coisas. Mas, enfim, é onde eu chego lá. Gente, muito obrigado a todo mundo que ajudou nesse teste. E eu vou encerrar essa transmissão. E a gente vai ver o resultado. Tomara que o Piertube cumpra com a parte dele, mantendo esse vídeo disponível para eu poder colocar lá no nosso... Agora no nosso backup, nosso disco de backup, que é o YouTube e no nosso canal de fato, que é no Odyssey. Lembrando que tem um desafio aí, viu? No dia que a gente conseguir colocar 500 inscritos lá no nosso canal DebsXP, no Odyssey, e o link está disponível aí em vários lugares, das nossas grupos, o grupo do Telegram, né? E o grupo do Matrix, sala do Matrix. A gente... Eu vou pegar essa primeira edição do pequeno manual do programador e no Bash, e vou colocar gratuitamente lá no Odyssey para quem quiser baixar. Tá? 500 inscritos no Odyssey, eu faço essa mudança. É claro que vai sair uma segunda edição, mas a primeira edição vai ser gratuita. e vai ficar ali no Odyssey para quem quiser baixar. E essa outra coisa legal do Odyssey para quem não conhece, é que além de vídeos, você pode colocar arquivos de uma forma geral, textos como se fosse um blog, e até... e até imagens, tá? Como é que é o nome do... É Elias? Eu esqueci o nome dele aqui agora, aquele artista maravilhoso que fez um guinu aqui ao vivo na live de segunda. É Elias, né, ou creteu? Acho que o creteu... É Elias, né? Tá lá a imagem que ele fez para a gente no Odyssey. Olha que legal, né? Muito bacana essa rede da Library. Muito legal. Bom, interrompendo a transmissão, muito obrigado, e depois a gente vê o que deu esse teste, tá bom? Abração, gente. Valeu! Tchau! Tchau!